Acabei de sair da capitania, fui aprovado com 8.4. Eu passei pra Mestre Amador em 48 dias, e nesse vídeo eu vou explicar como que eu consegui fazer isso e como você também pode fazer. E é só pegar essas dicas, porque eu aprendi o pulo do gato de como estudar e o mais importante, quais as publicações que você pode deixar de lado e quais você realmente precisa ler pra passar na prova. Tudo isso gastando zero reais. Bem, na verdade eu só tive que pagar a GRU, que é obrigatória, mas fora isso eu estudei por conta, e eu vou contar tudo isso pra você nesse vídeo. É claro, pra você ser Mestre Amador, você precisa ter 18 anos ou mais e ter a carteira de Arraes Amador primeiro. Pra fazer a sua inscrição, você precisa ter cópia de alguns documentos, então já liga a sua impressora ou separa umas moedas pra tirar xerox. Do seu documento oficial de identificação com foto, eu recomendo pegar a sua CNH e eu já vou explicar o porquê. Um comprovante de residência, que pode ser uma conta de energia, água, gás ou telefone e tem que ter vencido em no máximo 30 dias, que são 4 meses. Se você mora com seus pais, pode ser no nome deles também. Ou também um contrato de aluguel em que você esteja alugando o lugar. Você também precisa de um comprovante de pagamento da GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, e pra isso você precisa ir em marinha.mil.br barra dpc, navegar até serviços da diretoria, serviços administrativos, igual tá passando aí na tela, preencher as informações necessárias e gerar a sua GRU. Ah sim, pessoal, isso não fala na normã, mas eu acho legal levar. Original e cópia da sua carteira de Arraes Amador. E agora, por que é melhor tirar xerox da CNH? Bem, são dois motivos. O primeiro é que a sua CNH sempre tem o seu CPF, então é menos um documento que você precisa levar. O segundo é que você não precisa mostrar um atestado médico se você apresentar a sua CNH. Então lembrando, se você não tiver CNH, você precisa levar um documento com foto, mais o seu comprovante de CPF, algumas RGs têm isso, e também o atestado médico dizendo que você tem boa saúde e nenhum impedimento pra tirar sua carteira naval. Então a dica aqui é, se você tiver CNH, usa ela. Outra coisa muito importante, presta atenção, você precisa levar os originais com você pra mostrar pra quem atender você. Desse jeito, a pessoa pode confirmar que os documentos são autênticos, ou seja, ele vai ver o seu original, ver a cópia e autenticar o documento ali na hora. Caso você não leve o documento original, a cópia precisa ser autenticada em cartório, isso é a maior perda de tempo. Então leva o documento original que você não precisa fazer a autenticação em cartório das cópias. Bem, era o dia 9 de agosto quando eu fiz a minha inscrição, e tinha que marcar horário pra ir lá, então sugiro que você pesquise na capitania da sua região. Aqui no Rio de Janeiro, é só pesquisar por GAP, que é Grupo de Atendimento ao Público. Bem, eu fui lá e marquei minha prova no mais cedo possível, que era 28 de setembro, então eu ia ter 48 dias pra estudar antes de fazer a prova. Agora é pra valer, o relógio começou a contar e não tinha escapatório, ou vai ou racha. Então o primeiro passo é entender como que é a prova. O exame de mestre amador tem 40 questões de múltipla escolha, sendo 4 só de carta náutica, então são sempre 4 opções de resposta em todas as questões, e em algumas capitanias você faz ela num computador e já fica sabendo do resultado na hora. A duração máxima da prova é de 3 horas, então se você passar disso, o que é muito difícil, eles vão encerrar a prova. A boa notícia é que só precisa acertar metade da prova, então se a prova vale 10, você precisa tirar 5 no mínimo. E como é que funcionam as questões? Quem é que inventa elas? Bem, as questões são tiradas de um banco de questões que a marinha tranca as 7 chaves, mas eu tenho uma dica muito valiosa pra você sobre isso mais pra frente. Basicamente, como você pode ter acesso a 4 questões de carta náutica, que são as que valem mais ponto, e que estão lá no banco de questões deles, então tem chance de que caia uma delas, ou todas elas, pra você no dia da sua prova. Mas antes de eu te dizer como que você pode arranjar essas 4 questões pra você praticar, vamos ver qual é o conteúdo que pode ser cobrado na prova. Vamos junto aqui que eu vou dando algumas dicas ao longo. A gente precisa saber um pouco sobre simbologia e abreviaturas usadas nas cartas náuticas brasileiras, a referência pra isso é a carta 12.000, ou Int1 da DHN. A gente precisa saber plotar um ponto por coordenadas geográficas e por linhas de posição, conversão de rumos e marcações, determinação da posição de partida e chegada por marcações simultâneas e sucessivas, distância entre dois pontos, determinação do desvio da agulha por alinhamento, curva de desvio da agulha, declinação magnética, influência da corrente e do vento, utilização de auxílios visuais à navegação, como faróis, faroletes, boias e balizas. Essa é a matéria principal da prova, eu sei que parece muito. Só que no principal livro que você precisa estudar na matéria, isso daí tá muito bem explicado, eu vou dizer exatamente qual é ele. A gente precisa saber também sobre instrumentos náuticos, como agulha magnética e giroscópica, odômetro de fundo e superfície, prumo de mão, alidades, isso aqui também é importante, mas é melhor você saber assim pra que serve cada coisa e o princípio básico de operação. Não precisa ficar gravando exatamente cada parte desses instrumentos. Também faz parte da matéria, operação dos sistemas de navegação por satélite, noções sobre estabilidade e flutuabilidade de uma embarcação, isso aqui é importante também, eu tenho um vídeo no meu canal pra você se familiarizar com o assunto, então a boa é assistir o vídeo e depois se aprofundar no tema um pouco mais. Conhecimento e utilização das marés na navegação, comportamento das marés, conhecimento das curvas de marés e uso de tábuas de marés. Também precisa ter conhecimento e uso da carta náutica e publicações de auxílio à navegação, pra aquelas quatro questõezinhas de carta náutica. Saber também sobre o sistema de balizamento marítimo da Iala região bravo, sinais sonoros e luminosos também. Isso aqui só significa as cores das boias de canal, pra memorizar é fácil, é só lembrar que o navegante aqui no Brasil chega solteiro e sai casado, porque é exatamente assim que acontece com a embarcação. Pronto, já te ensinei 50% dessa matéria. Conceitos básicos de funcionamento e utilização do radar na navegação, do ecobatímetro, também precisa saber sobre meteorologia, e sobre meteorologia tem um livro específico que a marinha adora pra tirar questões dele, eu vou te falar quando estiver passando pela bibliografia recomendada. Problemas de navegação costeira estimada, com a utilização da carta e publicações náuticas, esse aqui faz parte dos conhecimentos de carta náutica, também é mega importante. Comunicações na navegação costeira, conhecimento básico do funcionamento do EPIRB e do AIS, conhecimento básico de sobrevivência no mar, e é só o básico mesmo, é nada diferente do que você precisou aprender pro Arraio Amador, então fica tranquilo. Conhecimento e uso do Ripeã também, e esse aqui também você já vai ter dado do seu Arraio Amador. Beleza, agora a bibliografia recomendada, ou seja, quais livros que a gente precisa estudar. Galera, eu vou deixar os links pra todas as publicações que a marinha recomenda pra prova na descrição do vídeo. Se você quiser ter elas todas, você pode comprar sem problemas, alguns livros são ótimos, mas a grande maioria das publicações são da própria marinha, e eu já deixei os links com os PDFs de graça pra vocês poderem baixar diretamente do site da marinha, tá? A maior dica de todas aqui. Presta atenção, essa é a maior dica mesmo. Encontre pra você uma cópia do livro Navegar é Fácil. Eu estudei basicamente por ele, pro Mestre Amador, e passei com 8.4, vocês viram. Mas também tem outras publicações que são muito úteis se você não encontrar o Navegar é Fácil. E eu vou te falar também como estudar as publicações da marinha, porque não são todas as edições das publicações da marinha que tem as informações necessárias, então presta atenção. Se você não conseguir uma cópia do Navegar é Fácil, tem esse aqui, Navegação, a Ciência e a Arte, que é o volume 1 e 3, do Altineu Pires Miggins. Esse é um livro grátis que você pode baixar agora do site oficial da Marinha do Brasil. Pra você ter uma ideia, quando eu tirei minha carteira de Capitão Amador, que é a que vem logo depois da de Mestre, eu só estudei pelo Miggins e fui aprovado. O livro é ótimo, mas é bem longo. Minha dica é que você veja o conteúdo que a gente acabou de ler juntos e pesquisar dentro do livro exatamente o que você quer estudar, pra que você não se perca nas milhares de páginas do Miggins. E são literalmente milhares, tá? Eu nunca vi até hoje uma edição impressa do Miggins, só virtual. Então, mais uma vez, a dica aqui, se você for estudar pelo Miggins, é ver a matéria e pesquisar a matéria dentro do livro e não ler de cabo a rabo, senão você vai demorar muito. Beleza, lembra daquele livro que eu mencionei de meteorologia? Ele se chama Meteorologia e Oceanografia, Usuário Navegante, do Valgas Lobo. A Marinha ama esse livro e pega muito a questão dele. Se você quiser comprar, tem link na descrição. Mas você também pode encontrar outro jeito de você obter o livro que não seja por esse link, é só pesquisar no Google. Publicações da DHN, gente, as publicações da Marinha. Não é pra você pegar a carta 12 mil, por exemplo, e decorar todo o santo símbolo que tem lá. Pega aí, só dá uma olhada, entende pra que serve de maneira geral o documento, e é isso. Tem publicações, por exemplo, que às vezes nem tem as informações necessárias. E aí vai uma super ultra mega dica, principalmente dos avisos aos navegantes. Quando você for procurar por esse, baixa o número 1 do ano ou o número 13 do ano, que são só esses que dão as instruções de como o documento funciona. Qualquer outra edição não vai ter nenhuma informação, e você vai ficar lendo um monte de coisa que você nem vai entender pra que serve. Então, o pulo do gato das publicações da DHN é só ler as instruções no início. Não vai tentar memorizar tudo, tá? Só entende as linhas gerais do documento. Agora, o mais importante de tudo, o dia da prova. Você só pode entrar lá dentro com protocolo de inscrição, eles vão te dar esse documento lá na capitania, no dia que você fizer a sua inscrição. Documento oficial de identificação. Caneta esferográfica, azul ou preta, daquelas transparentes de preferência. Material de desenho, lápis ou lapiseira. Água, um par de esquadros ou réguas paralelas. Transferidor, compasso e borracha. Nada mais. Regras de ouro pra você passar na prova. Eu estudei basicamente, pelo navegar é fácil, e documentei o máximo que eu consegui em 18 vídeos no meu canal tentando compartilhar informações relevantes pra sua prova. Vale a pena você dar uma olhada neles. A prova não tem mistério e tem muita coisa que você resolve por bom senso, então não se preocupa, você só precisa acertar metade da prova. Pra garantir que você vai passar, começa com os exercícios de carta náutica. E agora é o máximo de atenção, pessoal, porque eu vou te dizer o ouro mesmo de todo o vídeo. A carta usada na prova é a carta número 13.006. Eu vou deixar um link na descrição pra você conseguir baixar essa carta. Você sempre vai arredondar os cálculos pra responder, porque a prova sempre arredonda, nunca vai dar um número quebradinho, é muito difícil. Na minha prova, além da carta náutica, caíram cinco questões de conversão de rumos, de rumo magnético pra verdadeiro, etc. Ah sim, outra dica muito boa, tem um modelo de prova de mestre amador no site da Marinha, e é ótimo pra você tentar resolver também, eu vou deixar o link na descrição. E agora eu preciso dizer com todas as letras, tudo isso que eu te disse nesse vídeo não vai servir de nada se você não começar a entender o tipo de questão que cai na prova. E pra você ter acesso às quatro questões que estão no banco de questões da Marinha e que caíram na minha prova, eu sugiro você assistir esse próximo vídeo, onde eu faço a resolução delas todas, inclusive com a carta 13.006 impressa na minha frente pra você poder entender tudo desde o começo. Depois disso, é só você pegar cada tópico da matéria e começar a aprender, pra isso é bom você usar o YouTube, e depois passar pro livro que você escolheu estudar, ou Navegar é Fácil, ou Mingues.